Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo no canal, meu nome é Reinaldo, hoje eu estou aqui, eu comprei uma fonte, porque a fonte do meu computador, a fonte do meu PC aqui, ela quebrou, quebrou não, não sei, vou tentar, vou ver, ela está desligando, eu comprei uma fonte aqui, essa fonte aqui, ela vem embaladinha assim, plástico, plástico bolha, comprei no Cabum, comprei na lojas Cabum, tá, é pelas lojas Cabum, então, veio aqui ó, é uma fonte XPG, pilon bronze, 550 watts, então, eu comprei porque eu vi os caras fazendo um teste no Teclap, Teclap, fazendo propaganda, olha que bonito hein, então, essa fonte aqui, ó, bem embaladinha, ó, vem o manual, que ninguém usa manual hoje em dia, ninguém lê manual quase, ó, mano, bonito né, ó, tem várias marcas dela aqui, ó, ó, e adesivo, cheio de adesivo, pra você colar, tá, vamos, aí tem o manualzinho, ó, o tamanho do livro, tamanho do livro, é porque tem, aqui, tem vários idiomas, né, ó lá, ó, e, ó lá, o tempo, vixi, os caras ver aqui tudo certinho, depois eu vou ver, então, vamos direto, ó, opa, vem com o cabo, ó, de alimentação, ó, aí, aqui, nossa, será que, essa fonte, tá bom, pensei que ela, eu falei, vixi, marinho, e é pesada, galera, é pesada, essa fonte aqui é pesada, ó, é pesada, ó, nossa, bonita fonte, hein, ó, olha, não, não, ó, não, aqui, ó, XPZ, ó, tem um logo aqui, da, da, Python, parece um Anaconda, Python, aqui, ó, ela é bivolt, né, 110, sei lá, eu acho que deve ser bivolt, vou instalar ela no PC, eu mesmo vou instalar, que eu nem, vou ter que aprender, né, porque, ó, 80 Prus, ela tá mais pra Silver que Prus, só eu olhar lá no Teclap, então, no Teclap, vocês vai ver, então, é, 80 Prus, ó, se o áudio tiver ruim aí, é porque eu tô gravando direto da, 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 eu tô gravando direto dessa câmera aqui, essa câmera aqui é, é boa, mas tem câmera melhor que essa, então, aí, tô gravando daqui, então, é isso aí, galera, vou ter que olhar aqui, ó, na câmera, ó, tem como dar azul, ó, já tava perto, ó, tava muito perto, eu vou pôr a longe, aí, ó, isso aí, então, aí, vou pôr a mais, aí, não, vou pôr a, vou pôr a longe, então, então, eu vou tá desmontando o meu PC ali, e eu vou tá instalando essa fonte aqui, pra nós ver, se, ó, a caixa dela veio, ó, veio os parafusos, vamos ver se dá azul aqui, se eu colocar, ó, ia, ele desfoca o fundo, ó, peraí, aí, aí, só vê isso aqui, vem um negócio aqui na caixa, nossa, só, é, você queria o que mais, né, uma fonte, um adesivinho, pra você colar, três anos de garantia, três anos de garantia, fonte, hein, então, é isso aí, ó, filé do boi, ó, bonita, liga, desliga, eu não sei se a minha outra fonte tem, esse negócio, ah, tem, essa fonte aqui, é a mais barata que tem, o cara me vendeu lá, puta que parada, isso que é foda, mandaram montar um computador, o cara me põe, me põe uma fonte boa, e na hora, galera, põe uma fonte boa, ela deu problema, daí eu levei lá, o cara me põe uma fonte mais, mais simples, aí, ele falou que, não, não, ela é boa, é boa, boa, vou jogar fora, mas aí, eu fiquei, acho que já tem uns dois anos, que eu tenha, esse PC ali, dois anos, já, tem, então, vou estar trocando a fonte, para mim ver se ele para, porque ele, na hora que você, na hora aqui, galera, eu aperto esse botão aqui, na hora que eu aperto aqui, ele devia, ele tem que ligar, na hora que eu aperto, ele liga, para, assim, ele acende, depois ele dá uma parada, depois ele vai ligar, depois de três segundos, ele liga, que seja, eu acho que essa é a fonte, né, com certeza, então, é isso aí, eu vou estar desmontando, aí, vocês vai vendo aí, beleza, no próximo vídeo aí, eu já estou, vou levar a máquina lá fora, já volto aí, falou, já já, estou de volta aí, u ou 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 ouou ou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri